Eu escantei o curto. Eu ouço a galera pedindo pra bater. GOOOOOOOL! Ainda tem jogo, Caio! Falta pouco, mas dá pra buscar o empate. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele deu um toque de craque, por cobertura, de cavadinha. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu pra um gol só. E a vitória agora tá ameaçada.